E depois de reclamar das pessoas que moram em áreas de risco, o prefeito do Rio de Janeiro foi hostilizado em um dos bairros que mais sofreram com a chuva. Marcelo Crivella foi atingido por barro jogado pelos moradores. Em todo o estado, 5 mil pessoas estão desabrigadas. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, uma cratera está aberta no meio da rua. Em Guaratiba, zona oeste do Rio, moradores contabilizam os prejuízos. A gente compra as coisas com tanto sacrifício, aí vem a chuva assim, destrói, a gente fica meio tristecido, né? Mas não tem o que fazer, a gente tem que morar. Já em Realengo, parte de um imóvel desabou. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 5 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Gente que depende da solidariedade para reconstruir o que perdeu. Em menos de 24 horas, o salão desta igreja ficou assim. Lotado com centenas de doações de calçados e peças de roupas. Eu vim aqui pela sogra do meu irmão, que perdeu tudo. E tem uma família, quer dizer, assim, doente. A filha dela é doente. No domingo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reclamou de quem mora em áreas de risco. As pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tudo para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo. Hoje, foi atingido por barro arremessado por uma pessoa enquanto conversava com jornalistas. O prefeito não comentou a agressão e voltou a culpar a população. Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio, e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente. Os homens aqui que comandam a gente, que recebem nossos impostos, têm que cuidar da gente um pouco, gente. A gente está largado igual bicho.